Cauê, Cauê, Cauê Será que ele tá aqui? Nossa, mas esse aqui parece muito Cauê Henrique? Nossa, que flores lindas Que lindo esse troço Muito bonito esse troço Nossa, parabéns Mas onde esses meninos estão, será, hein? Eu não sei, então vou começar o vídeo aqui Você não viu? Eu tava traga Mano, você não viu? Eu tava... Eu sei que eu pareço isso aqui porque eu sou meio, né? Meio fininho, né? Não entendi foi nada Que susto de verdade que eu tomei Galera, é o seguinte, estou aqui começando mais um vídeo Porque hoje nós vamos trollar uma amiga da Aparecida Tá ali em cima, cara Tá lá no quarto, né? Que é a Larissa que fez uma participação aqui Numa trollagem que eu fiz com a Tainá, de crush, enfim Porque hoje o Henrico vai fazer um pedido de... Tipo, uma declaração, entendeu? Mostra a cara do garoto E hoje nós não estamos pra qualquer coisa Porque, galera, olha aqui Olha aqui que a produção preparou aqui, ó Ixi, Maria Nossa Esse aqui foi o que caga? Joga em cima aqui, ó Joga aí, joga aí Aí, ó Homens arrumando um pouquinho Boa, beleza Aqui tá, segura E também prepara... Olha isso aqui, véi Nossa, dá pra mim isso, hein, na moral Nem parece a caixa que a gente colocou no Pedro aqui dentro Segura aqui, bonitinho Aí, ó Na moral, véi, segura Então, ó, vamos começar o vídeo Sim, ó, vem Vindos a mais um vídeo desse cara maravilhoso Meus queridos amigos Eu sou o Gabriel Virgínio Estou começando mais um vídeo aqui pra esse canal Antes de começar, deixa o like Vão explodir aqui 50 mil likes E daí a gente pode trazer mais trollagem como essa aqui também, tá? Não esquece que temos dois vídeos por dia 2 e 7 horas da noite Então não perca, a gente tem maratona aqui do canal E também... Né? Se inscreva aqui no canal que estamos rumo a 6 milhões Então compartilha muito esse vídeo aí Pra trazer mais inscritos aqui Porque estamos precisando, entendeu? Não é verdade? Pra continuar esse vídeo aqui da casa, da mansão aqui, tá bom? Nós vamos mudar de casa, então, se prepara aí Bom, a ideia aqui é o seguinte Eu falei pras meninas que a gente ia começar um vídeo só nós 3 aqui, entendeu? Eu, Cauê e Henrico Que a gente vai fazer aqui um negócio Não sabe o quê Então o que vai acontecer? Eu vou colocar uma música romântica sem direito floral ali no fundo Eu vou ficar segurando a caixa de som Cauê vai ser o cameraman E o Henrico, daqui embaixo, lá pra cima Vai fazer uma declaração para a Larissa Isso mesmo E a Thayna sabe, tá? A Thayna sabe da brincadeira Então é ela que vai trazer a Larissa daqui Vai segurar a menina ali, né? Você tem que enrolar bastante aí, tá? Você tem que ser muito fofo Vamos ver qual que vai ser a menção dela E se ela gostar? Tá bom, tá bom Opa O quê? Se você tivesse me perguntado Eu falaria Ué, é trollagem, né? Mas ele... 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 Não, ele vem cá aí Eu tô falando sério Eu tô falando sério Deu pra ver? Eu tô falando sério Ah, cara Não sei Vamos ver Vamos fazer a trollagem Ah, vai Fica lá baixo, pô Bom, beleza Então a gente vai fazer o seguinte Vou pegar aqui, ó Que é a caixa de sol O que que você tá... Não, deixa, deixa pra lá Ele quer, ele quer Deixa pra lá Espera aí Não, é do lado Já tá com você, pai Já tá com a cabeça Não tá com a cabeça Então vai, vambora Vamos fazer só Vai, fica preparado aqui Será que aqui é um ponto bom? Acho melhor pegar lá de cima Acho melhor pegar lá de cima Acho melhor pegar lá de cima É Bom, gente, vamos arrumar aqui Você vai fazer daqui de baixo Entendeu? Beleza É melhor você pegar lá de baixo Acho que vou deixar outra câmera gravando aqui em cima Tipo bem aqui ó Pegando a reação dela aqui ó Olha que vai lá, vai lá Que romântico Nossa Meu Deus Sortuda vai ser a garota que você pensa aqui de verdade minha né Posso chamar? Chama Vai Larissa Ai meu Deus Vem aqui por favor rapidinho Deixa eu mostrar um negócio Que fofinho É Então Eu sei que faz pouco tempo que eu te conheço Calma Alan vai atrapalhar a minha declaração Não, calma Mas desde a primeira vez que eu te vi Eu te achei muito bonita E eu saí daqui e fiquei pensando em você pô E eu voltei e te vi de novo Desde a primeira dia que eu te vi É um trecho de uma música minha Desde a primeira vez que eu te vi Eu já sabia que era pra mim Calma O discurso aqui não é preparado O discurso aqui é É improvisado Do fundo do coração, entendeu? E eu resolvi Fazer uma pequena surpresa pra você aqui Uma pequena demonstração do que eu sinto Com esse buquê aqui Com um pouco de doce né Que eu acho que todo mundo gosta de doce Uhum Ohhhhh Eu fico até sem ti Fica como? Apaixonada? Não Vai no caminho Vai no caminho Vai, continua Eu acho assim Que a gente podia sair qualquer hora né Pra qualquer lugar Não sei se você aceitar Pra gente se conhecer melhor isso Pra gente conversar Eu vou poder estar com a mesa? Claro Ah, então não tava assim Eu valorizo As vezes tá fogando Tá vendo? Mas foi bom que você trouxe comida Mas o que você acha disso? Você acha? Não, é Dá pra gente sair e conversar Ah, dá Então acho que é isso E eu queria dar um abração também Pô Pode ver você então Fica com vontade Vem treinado Desce aqui também Cadê meu? Cadê meu? Cadê meu? Cadê meu? Filho, te dá uma pulseira Você quer outra coisa já? Isso já passou já Não Que fofinho Que fofinho Vai Primeiro chocolate É importante Isso, isso Eu acho que agora tem que fazer outra declaração aqui perto Agora declaração de pertinho? Perto Capricha Agora só Tô nervoso Minha mão tá até suando Nossa, ele tá mesmo A mão dele tá Vai Bora, bora, bora Tem que ajoelhar? Ah, não sei o que quiser Não sei o que fazer pô Não precisa? Eu acho que é demais E ela gosta Henrique É o seguinte pô É, não sei o que falar Não sei o que falar Tô sem jeito assim Ainda mais quando você chegou perto Eu fiquei mais sem jeito que tem indo Se eu de pertinho assim Me deixa sem jeito, tá ligado? Não sei o que falar Eu fico nervoso Minha mão treme, tá ligado? Eu não sei Você falou, falou, não falou nada Claro que eu falei Falei o que acontece comigo Tá Os sintomas físicos Os sintomas, entendeu? Tudo que acontece certinho E emocionais Em detalhes, é isso Você tá falando com alguém? Desculpa perguntar assim Não Não Esse é um lado bom, né pô Porque se ela tivesse ficando com alguém Ia ser foda Aí você ia ser talarico Ia ser mais difícil Tô louco Ficar no namorado Não, ficar no namorado Isso aí, ó Se ela tivesse namorado Também não pode ser talarico Não, mas você não tá namorando Não Tá, beleza Vamos ver aqui Deixa eu ver o que temos aqui Bora O que eu trouxe nessa cena? Meu açúcar vai lá, ó Caramba, tem até pipoca Não, isso aqui é pra você ficar doidora Eu ia me aceitar Isso aí é pra mim Eu ia me aceitar Ficar doidora de açúcar Mas eu ia me aceitar Açúcar? É o açúcar Deixa eu ver Oi, Henrique Larissa O que você achou aí da declaração das nossas garotas? Ah, eu achei muito fofo, né? Você achou fofo? É, fofo Bonitinho Flor e comida Você esperava por isso? Eu não Não, né? Totalmente inesperada E você, aparecidinha O que você achou disso? Eu achei fofinho Achei bonitinho Você achou fofo? Achei No começo eu acho que a Tainá assustou Ah, eu acho que a Tainá assustou Por mais que ela sabia, tá? Eu acho que a Tainá assustou É, então Sabia? Eu achei isso O jeito que ele pediu, né? Eu fui lá ajudar ele Eu achei fofinho Mas sei lá, né, Henrique? Porque assim, o que acontece? A gente vai fazer uma trollagem com você Mas você achou fofo Foi fofo, entendeu? Então a gente deixou rolar, entendeu? Porque era uma trollagem até então Mas assim, achou Você foi muito fofa Você foi fofo Com fofo, deu fofo Deu fofura Aí a Tainá, eu olhei pra cara da Tainá Até na vez, tipo assim Não era trollagem? Era trollagem Era pra eu não achar fofo? Não sei, era pra eu não achar fofo? Não sei, era pra eu não achar fofo Ah, mas também não vou achar assim, né? Tadinho Ah, que fofo É assim, ó É uma trollagem, mas tipo assim Não precisa descartar as coisas Meu Deus, deu uma louca Tipo assim Não, tipo assim Eu não menti, você realmente é muito bonito Ah, muito obrigada É que as vezes fala que é uma trollagem Ela é tipo na cabeça, né? Tipo, ah, é louco Faz sentido Não, mas não se preocupe Eu não me adianti Entendeu? Se eu amo, eu tenho que saber com o que que eu vou aceitar, entendeu? O que que você acha? Ah, eu achei fofinho, gostei, achei legal a minha ação Tá, mas era uma brincadeira, tá? Aham Mas que bom, você se sentiu lá Eu vou poder comer do mesmo jeito? Então, antes você vai ter que me dar contato Ah, tudo bem Porque foi ela que me contou, entendeu? Eu acho que é Eu sou assim É meu estoque do meio É meu estoque do meio É meu estoque do meio É o estoque mensal, então eu não vou levar Então é o estoque? Vou trazer doce Eu tenho que trazer você Entendeu? Eu tenho que trazer doce Mas enfim, aí vocês negociem aqui que vocês vão dividir aí, tá? Bom, enfim galera, esse foi o vídeo, né? Vocês viram aí que era pra ser uma trollagem, mas ficou fofo, então a gente deixou rolar Quero pedir a opinião da minha Dica em mim, se tem uma pessoa que mais me... Olha o que eu ia roubando ali, tá? Nessos doces Tanan Tanan Ah, já que era trollagem, né? Já que era... A gente tem que pegar o sacerdinho Não manda querer roubar minha comida agora, cara Eu tive a ideia pra deixar mais bonitinho, não ser só a flor Ah não, porque se fosse só a flor A flor é sua A flor é sua A flor é sua, tá? É, porque a flor ela morre rápido Morre rápido E aí a comida enche o bucho, você fica feliz Ah, a fome também morre mal Pode por aí Mas você fica feliz Eu também acho que, assim, a fome é difícil É difícil ser Lidar com a fome é complicado Eu acho que não dá pra lidar com a fome Eu acho que não dá pra lidar com a fome Eu acho que não dá pra lidar com a fome Tipo assim, então Fome Tá roubando minha comida É uma coisa estranha Guarda tudo aí de volta Fome é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas vem, sabe? Tô, tá bom, pega uma barrinha de cereal Vai lá Tá bom Lindo Caramba Onde tá assim? Devoce a bilhete, cara Proça, boa Vai logo Enfim, deixa ele dar O Larisse que conserte o Ah, eu achei fofo, mas... Você gosta desse tipo de coisa? Fala a verdade De verdade? É, de verdade Não tanto Não gosto Não tanto Desses negócios aqui Pode ser sincero Ah, flor não Não gosto? Comida você gosta? Aham Aí eu gosto Eu também acho interessante isso Mas você é uma pessoa mais romântica ou mais centrada? Centradíssima Nada romântico Ele deu um tiro no escuro Mas, pra uma pessoa que não é romântica Você deu uma... É Uma sua gestão foi até aqui, né vida? Foi boa O que? É sadística Entrecada Eu sou um ser humano que respeita Boa, gostei É que ela fez psicologia, então ela entende como funciona o cérebro humano, entendeu? As emoções Ela respeita o próximo Coisa que muita gente não faz Nessas horas ela deveria estar trabalhando na cabeça dela, né? Agora ele tá ficando louco Nossa, eu vou ter que gravar ele Tipo assim, ele me conheceu ontem e ele já tá o quê? Mudando flores, comida Emocionado Emocionado Tchau Tchau, gente